A DJ mais polêmica do Brasil tem a honra de apresentar sua nova produção. Uma união entre a Renatinha DJ e a Espaçonave do Sol só poderia resultar em uma mega produção. Sapeiro Nega Maluca, edição especial by Renatinha DJ. Agora sim, a sua festa está completa. Por esta você não esperava. Sapeiro Nega Maluca, edição especial, uma produção Renatinha DJ. Por esta você não esperava. Renatinha DJ, agora para você. Bem-vindo. Let's play DJ. Sapeiro Nega Maluca, a Espaçonave do Sol. Se inscreva no canal. 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 E aí Saveiro Nega Maluca. Se inscreva no canal. E aí O seu portal do som automotivo. Don't you doubt about it, Renatinha DJ is one of the top in Brazil. Saveiro Nega Maluca. Saveiro Nega Maluca. Perdeu, 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 perdeu. Se inscreva no canal. 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 Perdeu, perdeu, perdeu. Pedro Nega Maluca. E aí DJRenatinha.com.br DJRenatinha.com.br Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Vacilou, perdeu o braço Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Vacilou, perdeu o braço Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Você vacilou, perdeu o Playboy Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Você vacilou, perdeu o Playboy Se inscreva no canal E, 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 oh, 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 oh Uma união entre a Renatinha DJ e a Espaçonave do Sol Só poderia resultar em uma mega produção Que saudade, amor Estou sabendo que é na Espanha do meu lindo Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na escoridão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Renatinha DJ, now for you Welcome Let's play DJ Que saudade, amor Volta logo pra Espanha do Sul do Mundo Fica sem você E mostrou o quanto é bom estar juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Fosse do lado de Madrid Morま Não quero mais, meu cérebro Não quero mais… Claro, de Beltanequias que não é Tá doendo aqui na escoridão Não que quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo, ou eu vou pra Madrid No ferro, mas me coração Tá doendo aqui na solidão No ferro, mas me percente Volta logo pra São Paulo, ou eu vou pra Madrid Volta logo pra São Paulo Volta logo pra São Paulo Esta é a Renatinha DJ O resto, fica babando Com a boca piccita va bene Se tu la parla, mi é z'americano Quando se fa la mola sotto a luna Com a trena, vedi, I love you Fa, fa la americana Fa, fa la americana Fa, fa la americana Fa, fa la americana Tchau. 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 Alejandro, Alejandro, Alejandro. So please, just let you go. Alejandro. She's not broken. She's just a baby. E aí 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 E aí